A rotina de Cláudio Oliveira inclui treinos diários na academia perto de casa. Ele é lutador de jiu-jitsu. Com três anos de dedicação, foi eleito o melhor esportista do estado pela Federação de Jiu-Jitsu de Goiás. Foi campeão de tantos torneios que precisa de uma bolsa para carregar medalhas e troféus. Você aí de casa deve estar se perguntando, tá bom, Cláudio fazendo jiu-jitsu, isso aí todo mundo faz. Tá tudo muito normal, não é? É aí que tá. O que vocês vão ver agora é que o Cláudio é um grande exemplo de superação. Ele hoje é uma pessoa praticamente normal. O que você não sabe é que pouco antes de completar 18 anos, ele teve um AVC, o popular derrame, e ficou com o lado do corpo totalmente paralisado. Mas hoje, olha só, não tem muita sequela, né Cláudio? Olhando assim, vendo você lutar ali, tá tudo certo. Exatamente. Naquela época foi muito difícil pra mim, né? Porque foi praticamente que eu tive que aprender os movimentos do corpo de novo, né? Foi como se eu tivesse nascido de novo naquela época. Porque nessa sequela do ABCI, eu perdi os movimentos do lado esquerdo, né? E aos poucos foi recuperando, né? E graças a Deus hoje estamos aí com quase 100%, né? Aos 31 anos, cursa a segunda faculdade e trabalha como bancário. No esporte, impressionou o professor que o ensinou a lutar jiu-jitsu. Não só pela força de vontade, mas pela maneira como se adaptou para conseguir driblar uma pequena falta de agilidade nos membros do lado esquerdo. A única sequela deixada pelo AVC. Ele evoluiu bastante, a gente sentia no começo, assim, né? Uma certa dificuldade, né? Ficava mais travado. Tinha muita dificuldade mais de um lado que do outro. Mas com o treino, né? Com o dia a dia ali, ele evoluiu bastante. Sentia que ele deu uma desenvolvida muito boa. A deficiência é tão leve que realmente passou despercebida para o colega de treinos. Lucas é um novato. Faixa Branca se matriculou há apenas seis meses. E só recentemente soube que Cláudio tinha se recuperado de um grave derrame. Dá para notar que ele tem alguma deficiência ou é difícil vencer ele? Não, não. Difícil demais. Dá para notar nenhum. Inclusive, eu fiquei sabendo que tem nenhum mês, que foi pelo campeonato que a gente fomos juntos, que eu fui descobrir. Muito forte, bastante técnico, excelente competidor. O maior fruto dessa dedicação ao jiu-jitsu veio com o primeiro lugar como para-atleta na seletiva para o Mundial em Abu Dhabi, no ano que vem, nos Emirados Árabes Unidos. Um sonho para qualquer praticante do esporte. Humilde, não se considera superior a ninguém. E conta qual é o segredo para a vitória. Um misto de autoconfiança e perseverança. Existe a vida após o derrame, após o AVCI. E não perca a sua esperança que no final dá tudo certo. A superação, a força de vontade faz mover montanhas, né? A superação, a força de vontade faz mover montanhas, né? Que horas de ir nos